Adelia Music Record Yeah Monegapaz Haha Tô aqui quero matar uns negras que tão a confundir Não tem essa que é machinha ué Quero fazer um coro ué Faz o movimento Também tá essa pedra ué Yeah Hmm Fechou killer Dia da musica A solução é Mana vim mais boy 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 Me mata soja com garrafa de whisky e martinis Sagres mini I love my life Memo melhor como o bass do um ganjo só indica Mana vim mais um boy Mana vim essa weed Agora controlo o bazelo do vice Pé no pescoço do puto é que é friki Mesmo seu colega o benga tá fixe Estou a construir carreira no fosso terreno tipo salalé Posso escrever em um mundo lá no Egito salalé Guerreiras armado em galo dão pena Querer competir com vice é que pena André já não comi agora só pera Caveira disse vice exagera Flow agressivo isso é dor de cabeça Ser sozinho não aguenta nica Precisa e mesmo bota a pilha nica Não tenho a força da cabine nica Muitos perguntam se escrevi Como escrevi foi pato por isso aqui com os niggas Yes Oh Mana vim Mana vim mais boy Mana vim tche Mana vim mais boy Mana vim tche Mana vim mais boy Mana vim mais boy Niggas criticam no que eu faço agora Eu aviso é que o puto dissiparam Niggas se emocionam puto dispara Garro Martinez e Caipirinha Faço misturas tipo química Na parede desfilo com umas tamas Mãe niggas da mão de assassina A miúda armada que dança crise brown Um gajo só lhe acha pronto para partir com ela macon Um gajo só lhe viaja Queria fugir a droga dissipara Um para um ela me pede um para Cego uma bala um gajo lhe dispara Converso com o rabo ignora a cara Dizem que eu tava boiado Tragado no quarto com mais chorolado Olho pra ela que cinderela parece amarula Quero bebe-la Sirvo meu corpo vou sirvo teu corpo agora Na banda nos chamam de louco Dizeste que veste bem mas não acinto a tua dama Me dizem que me ama mas não acinto essas dama E não sou um carro mas puta dela ou sim marguelo Até nossas damas apoio o cliente e me chamam Oh Oficio do rap comanda este beat e me chamam Imperador Imperador Não precisa poder este nega Ma nega tamo a perder quarentena Mas o nega toso freestyle De momento é pra matar este nega Nem que for com antena Yeah Manavim mais boy Che che manavim Manavim tche Manavim mais boy Manavim tche Manavim mais boy Che che manavim Manavim mais boy Manavim mais boy Manavim mais boy Manavim mais boy